Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais acordar com seus caprichos Me amarrar é um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Vamos brincar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar é um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Deixe-me ir pra onde eu quiser